O que é isso? Pera lá, filma aí! Você não tem vergonha não? Não tem violência, velho! Não tem vergonha não? Não tem vergonha não? Vem aqui, vem aqui! Pra que isso, velho? Pra que isso, velho? Vem aqui! Pra que isso? Aqui não! Você não tem vergonha não? Não tem vergonha não? Vem aqui, vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, vagabundo! Vem aqui! Aqui! Aqui não! Vem cá! Você vem de São Paulo! Você é melhor se levar! Tapa da cara, rapaz! O que é isso? Pera lá, filma aí! Você não tem vergonha não? Não tem vergonha não? Vem aqui, vem aqui, vai! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui!